E aí galera, vou fazer a demonstração pra vocês aqui de mais um Cleomod bacana Feito aí por Killer Big Point, que é a regeneração de energia igual a de GTA V É um arquivo fácil, Cleomod vocês apenas adicionem aí na pasta Cleo E eu vou demonstrar aqui, eu tenho um colete ali, o amarelinho e o azul Que vai diminuindo o primeiro estágio do colete O amarelo vai diminuindo Agora o azul vai diminuindo, que é o segundo estágio Reparem no verde Agora é a energia normal, que vai diminuindo Isso serve pra qualquer root, se você tiver o root do GTA IV também vai funcionar de boa Ah, 50% Aí vai diminuir, quando ele chegar a 30%, que é o vermelhinho, ele volta Ele já tá voltando, chegou no vermelho, ele vai enchendo de novo Até a metade, até voltar a 50% Nem chega a 50% Ele sempre vai voltando Até matar Ah, se eu não fugir, ele não mora Entenderam, beleza galera? O bacaninha é o root, ele sempre vai se manter, ele não vai encher mais do que isso não Ele sempre vai se manter Beleza então galera, então fui Ei, vem Você está morto? 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 Obrigado.